O que é que vocês utilizam a nível de material de auxílio para Dungeons & Dragons? Miniaturas, aqueles props de... Posso propor só que comece agora no meio para não começarmos sempre nas pontas? Sim, sim. Nós temos que colar a iniciativa para cada pergunta a colarmos a iniciativa. Pode ser uma dinâmica interessante para a próxima conversa. Ah, eu uso muito as miniaturas. Até porque, pessoalmente, há parte do combate. Há alguns jogadores que têm mais dificuldade em visualizar... Tornar mais visual. E também têm alguns jogadores que são muito táticos, então têm de saber exatamente a quantos pés é que estão da coisa para... E quem é que está mais perto... Ah, não, é mais ou menos 25, 30, está bom. Não, têm de saber exatamente a quantas é que estão. E muitas miniaturas, que também é uma coisa que eu gosto de pintar e de trabalhar. Também gosto muito de ter sempre som ambiente. Não necessariamente música, mas sons da floresta, sons de uma fila. Acho que é sempre bom para dar o mood da sessão. Assim, mais outras coisas. Não sei. Online... Visto a parte das miniaturas... Perto-se um bocadinho. Perto-se um bocadinho. Passa para os tokens. Mas, por exemplo, eu enquanto presencial, se precisar de improvisar um mapa, eu tenho um... depois posso desenhar e apagar uma coisa quadriculada. E é mais fácil porque eu já tenho isso em cima da mesa. Quando os jogadores chegam, já está isso em cima da mesa. Está lá sempre. Se for preciso, desenha-se ali qualquer coisa. E para ver se a somar... E com as ferramentas digitais... Eu, pelo menos, a desenhar com o rato no computador, não... Ninguém percebe o que lá está. Mas, pronto. São as miniaturas e música sempre. Música, som ambiente, mais com música. Mais o som. Mix. Vai um bocadinho entrar no que a semana acabou de dizer. Eu também tenho de jogar sempre com música ou som ambiente. Portanto, eu acho que ajuda muito, muito o Amude a entrar também na imersão e tudo. Tanto os jogadores como o DM. Já, dependendo da sessão, na Curse of Strad eu jogo com velas também em cima da mesa. Porque o sítio é mais escuro, eu não costumo jogar. Então, também para dar aquela vibe do horror e jogar à luz das velas. Normalmente, também tem miniaturas. Apesar de ser Buda preguiçoso, ainda só primei algumas e ainda tenho tudo por pintar. Tenho de tomar a iniciativa daqui destes senhores ao meu lado esquerdo. Gosto muito de handouts. Muitos handouts. Às vezes para certos quests e assim. Acho que é engraçado dar um papelzito ou outro. Que é para os players alimentarem, sentirem que aquilo é real. Acho que é sempre engraçado. Isso também aprendi um bocado com o Christophe. O Christophe também faz muitas vezes essas coisas. E pronto, é sempre isso. O grid também, como ela falou, a tal folha quadriculada também tenho. Porque ajuda muito, às vezes, a desenhar salas e assim. Se bem que agora com a pandemia e por ter jogado online, muitas vezes com o Cris, também estou a gostar muito do Teatro of the Mind e também estou a implementar. Quando vejo que o grupo é apto para isso e gosta desse tipo de coisas, também agora gosto um bocado de referir. Dizer assim, olha, vamos focar nas miniaturas. Isto é só uma ideia. Vamos fazer assim, assim, tentar imaginar. Pá, também acho muito engraçado. Mas sim, miniaturas, grid, handouts, um bocado por aí. Música, sempre. Cris? Sim, lá está. Eu... É mais ou menos o que disseram também. Também, quando não é online, na mesa tenho sempre o battle mat quadriculado e tenho os marcadores para fazer o desenho do que quer que seja necessário. Mas, é verdade, gosto muito usar propos. Seja propos de... Juntamente com as miniaturas, ou seja, para fazer as salas, não é? Eu tenho algumas peças de dungeon em resina e às vezes uso isso, mas não uso sempre. Mas, pronto, eu gosto de ter um aspecto visual bastante... Pá, aquele aspecto visual de wow. Aquele gosto de ter o efeito wow na mesa. E depois gosto de propos para quase tudo. Lá está. Um dos próprios que o Curto Boés veio por necessidade, que foi o grupo até do Miguel. Eles... Pá, por alguma razão, eles não usavam as peções deles. Andavam à rasca. Já não tinham sepelo securo e tinham peções que não se lembravam. Então, pronto, eu comprei e comprei um... Eu até posso buscar uns frasquinhos daqui a nada. E meti uns D4 lá dentro, até vermelhos e tudo. Antes, quando recebem a peção, eu entrego a peção fisicamente. Eles metem à frente deles. E, desde aí, eles começaram a usar mais as peções. E tive que fazer a mesma coisa para a Inspiration. Arranjei umas moedas, que são as moedas do... Piratas da Escaíba. Piratas da Escaíba. Piratas da Escaíba. Aquilo é metal, é pesadito e tudo. E, pronto, tem essa moeda, já sabem que... Quando querem usar a Inspiration, metem aquilo... Ou receberem aquilo, têm a Inspiration. Por outro lado, ajudam a mim, que a Inspiration é uma coisa que não sei se vocês usam, mas... Pode contar. Às vezes, ó pá, eu passo uma sessão inteira e eu... Ei, eu não dei Inspiration. Então, eu tenho aquela pilha ao meu lado, não é? Enquanto aquela pilha não desaparecer, eu sei que tenho que distribuir. Quando... Obviamente, tento distribuir quando se justifica para isso. Cada um a ter os seus critérios. Até... Agora, durante a pandemia, andei a experimentar... Até mesmo fazer pequenos quivers com umas... Com umas... Como é? Uns pedacinhos de leather, de couro. Uma coisa muito simples. Pequenos quivers. E meto lá uns palitos. Pronto. Assim, quem quiser andar aí com as setas contadas... Acho que tem isso. Tem isso. E sim, mas depois uso tudo o que vocês já disseram. As miniaturas. Eu adoro usar as miniaturas. Também pinto. E uma coisa engraçada é que... A minha primeira campanha não tinha nada disso. A minha primeira campanha... Cada um, à vez, era o responsável por fazer o battle mat. Que era pegar em A4s da impressora. E desenhar as quadrículas com régua de quadro. E... Poder-me poder desenhar lá, não é? E os monstros eram pedaços de um cubo de Rubik partido. Parece-me bem. E um colega nosso arranjou miniaturas. Para cada um de nós. Não tivemos muita escolha. Era mais ou menos... Se fosse um caster, parecia um caster. Se fosse um fighter, tinha armadura e espada. E essas coisas. E pronto. Hoje em dia... Estou contente por ter uma coisa diferente. Não que me divertisse menos, na altura. Online. Acho que é importante chamar a atenção. E os mapas ajudam. Ter mapas... E na net temos muitos mapas. Mapas todos bonitinhos. E temos o Dynamic Lightning. Não sei se usam isso, mas... Eu comecei por não usar isso. Quando passei para online. E descobri rapidamente que... Se não usar... E depois depende dos grupos que temos. Mas... Nós quando estamos à frente do computador. É muito fácil registrirmos. Ok? Em termos de ser honestos. É muito fácil registrirmos. E então para tentar cativar mais a atenção do jogador. Se ele tiver aqueles mapas. Se ele tiver os tokens todos bonitos. E se corresponder mesmo com o monstro. Isso tudo. E eu acho que acaba por se imergir mais. E não ter tanto a tendência de se distrair também. Isto na parte de combate. Especificamente para a parte de combate. Para a parte de exploração, etc. Também gosto de usar andouts. Uns desenhos. Tenho um... Olha... Este wallpaper. Para mim é evocativo desta cena que eu quero descrever. Então eu descrevo a cena e mostro aquele wallpaper. Por exemplo. Esse tipo de... Ou então eles encontram uma carta. E eu tento arranjar a carta. E escrever um padrão de papiros. E escrever e passar o documento no Roll20. E sim, mas é quase tudo o que já foi dito aqui. Uso isso. Bem, antes de entrares, Ricardo. Vou fazer só aqui o à parte. Já recebemos mensagem no nosso grupo. Do D&D Talks. O Miguel está de parabéns. Porque foi pai hoje novamente. E deixamos aqui publicamente os nossos. Parabéns ao Miguel. Parabéns. Muitas felicidades aos papás e à criança. Tudo bem. Ele diz que já... Acho que já está a treinar. A mostrar-lhe o vídeo para ela. Daqui não tarda. Já vai saber... A primeira coisa que vai fazer vai ser rolar um D20. Já deu-se o primeiro D20. Exatamente. É isso. Vai rolar o D20 já. Bem, falto eu. Eu não tenho muito a adicionar. Vou só adicionar mapas. Eu gosto de tudo o que vocês disseram. Mais mapas. Eu não jogo online. Então não tenho como falar disso. Mas peguei no Underdraft. E fiz uns contos para os meus jogadores. Este foi o dele de um dos meus jogadores. Que ele... Ele fez uma backstory. Não era de nenhuma zona em específico. Nós estamos a jogar em Forgotten Realms. Por causa de... Se quiseres mostrar agora... Temos aqui a imagem maior. Se quiseres mostrar para mim. Vou mostrar os dois. Mostrar os dois. Tem aqui este. Este aqui. Foi posto mais assim à... A Cépia Vá. Porque supostamente é uma ilha antiga. Então foram uns anões que fizeram. Isto são runas Tolkien. Que eu... A Tolkien, na verdade. Que eu usei para... Ou seja, ele... Lá está. Eu dei isto ao meu jogador. Ele obviamente não fala a Dwarves. Então teve de também ser ele a descodificar. Ele supostamente sabe. A personagem dele sabe. Tenho outro. Que este foi o primeiro que eu fiz. É um bocadinho mais amador. Mas faz sentido aqui as árvores e tal. Com a história da zona. Que já é mais a cores. Mas também é uma das outras... Dos meus jogadores. Que é ali. Osterian. Não sei. Tu imprimos isso aí? Ou... Não, não, não. Eu tenho... Connect. Tens Connect. Tenho um príncipe. Trabalho numa fotografia. Pois. É que lá está. Eu tenho... Eu também tenho alguns mapas assim. Que eu fiz para os meus mundos. E... Só que nunca... Opa. Imprimei uma vez um. O Miguel deve-se lembrar talvez. De Castamir. Não é? Não. Foi à Staples. Tive que ir à Staples. E mesmo assim. Na realidade. Não é um mapa assim. São duas à três. Não é a mesma coisa. Mas dá para o efeito. E faz toda a diferença. O pessoal estava... Por exemplo. A tal sessão de 14 horas. Eles estavam na tal ilha. E eles estavam. Pessoal. Nós temos de ir por aqui. E por aqui. E se formos por aqui. Podemos encontrar isto. E se formos por ali. Podemos encontrar aquilo. Acho que é giro. A ideia saiu obviamente Critical Role. Eu também sempre quis fazer os mapazinhos para eles. Acho que... Funcionou bem para o que nós queríamos. E aconselho a toda a gente. Se conseguirem. Até às vezes mesmo. Um a quatro. Bem impresso. Fica giro. Eu no outro dia andei a brincar um bocadinho com esse programa. Com o... O programa não. Porque ele é online. No outro dia andei a brincar um bocadinho e a tentar fazer algumas coisas. Ah. Vou dizer... Vou dizer uma coisa antes de passarmos uma parte. O Cristóvão falou do mapa de Castamira e eu ia falar nisso. Eu... A melhor coisa que aconteceu foi o Cristóvão meter um mapa no forno. Porque ele já sabia que um de nós... Vamos voltar a falar outra vez no senhor. Que é o senhor Veloso. Que ninguém sabe quem é. Mas... Eu e o Cristóvão sabendo. Ele sabia que algum de nós ia meter a mão no cofre que estava armadilhado e ia queimar. Ou seja, ele já tinha dado todo um predicto. Autêntico. E então... Isso aconteceu por já. Quando nos tira o mapa e puxamos cá detrás da... Do... Do damn screen. Foi tipo... Bro, como é que tu já sabias que não íamos fazer isto? Foi tipo... 10 de 10. Propa. Mesmo... Mesmo teia dar. O mapa dos goblins. Esse foi o mapa dos goblins que vocês apanharam. Sim. E esse foi feito à mão. Pronto. Como era mapa de goblins, não tem que ficar bonito. Eu... Eu por acaso... Se tivesse me lembrar agora de uma coisa que eu fiz em Horde of the Dragon Queen. Para quem sabe, há uma partezinha... Isso nem se pode dar muito. Há uma partezinha em que... Há um portal e eles têm que descobrir a passo para passarem para o outro lado do portal. E eu achei que era estúpido. Porque só uma das pessoas é que sabiam. E então... Houve ali uma parte em que eu meti alguém a andar com um papel. Se eles por acaso matassem ou fossem... Pickpocket ou algo de gente, conseguiam encontrar o papel. E o papel em si... Eu fiz... Tipo uma espécie de papel rasgado. Com runas. Que eles não faziam ideia do que é que queria dizer. Mas tinha uma daquelas canetas que quando está em contacto com o fogo apaga-se. Ah, apaga-se. Veja, vocês já devem ter visto anúncios para isso. Já, já, já. Há muito mais baratas na Staples que são umas canetas que se apagam. No fundo é o calor que faz com que aquilo apague. E então eles na mesma tinham de meter aquilo sobre o fogo. Então eu tinha um isqueiro já pronto para eles. Eles tinham de meter aquilo ao pé do fogo para tentarem ver. E, sure enough, conseguiam ver. Acho que também têm a sua piada. Acho que usei essa caneta uma vez e foi para isso. Mas valeu a pena. O pessoal ficou... Ah, como é que isto aconteceu? Isso é sempre a melhor coisa. A pessoa vai falando e vai-se lembrando de coisas que vê. Agora lembra-me de uma coisa que eu fiz num jogo não de Dungeons & Dragons. Correu um jogo de Honey Heist. Exato. Honey Heist, que é um daqueles RPGs que as regras são todas numa página. E em que são ursos que querem ir roubar mel. Pronto. Assim, de um porto... Covenida, pô. Fazer um Heist, exato, de mel. E numa dessas sessões, como são assim um bocadinho mais wacky, eles precisavam de pistas para roubarem o ouro, o mel. E havia uma cascata mágica que falava com eles, mas que só respondia a perguntas quando eles conseguiam tirar uma peça de Jenga com sucesso e pôr em cima. Então, eu trouxe mesmo um jogo de Jenga por cima da mesa e agora vão tirando peças. Enquanto forem mais sucesso, a cascata vai responder às perguntas. Quando cair, pronto, a cascata não nos diz mais nada. É uma coisa que também se pode implementar em Dungeons & Dragons, mas neste caso foi para um jogo mais simples. Gosto de minigames. E puzzles, mas puzzles não necessariamente tanto em... Em puzzles. Handouts, mas em papel ou... Pista ou... Nesta Dungeon, tens de resolver este puzzle de mil peças. Não sei se vocês já viram a Debra Ann Woll a jogar D&D, mas ela fez uma cena que é... Sim, sim. Relics and Runes. Relics e qualquer coisa. Relics e qualquer coisa. Relics e qualquer coisa. Relics e qualquer coisa. Por acaso nunca vi. Ela faz uma coisa muito gira, que é com três papéis, olha lá o que é que é, e no fundo depois para descobrir qual é que é o padrão tem que meter uns por cima dos outros e fica muito gira. Mesmo há filme, estão vendo? Fica muito bacana. Ela tem uma série de jogos que é... Antes de começarem a sessão estão numa loja de Whimsical, in-game, mas eles estão fisicamente num sítio, e os jogadores podem escolher uma prop, e as propes lá todas têm um papelinho, a dizer isto é uma poção de não sei o quê, e depois pegam nisso e passam para a mesa de jogo e usam isso no jogo. Isso está muito gira. Eu já vi bem um ou dois episódios, eu curto bem. Por acaso. Acho que a cena mais weca e que eu vi de próprios foi alguém a usar numa stream que apanha Random Dungeons & Dragons, aquele jogo que nós fazíamos cada um dos putos, o quantos queres. Aquele que basicamente é uma lotes com os números e tu dizes o cor, e tu queres o, e tu abres o papel e depois... Ah pá... Sim, então basicamente acho que era... Estavam a fazer isso, basicamente não se tinham de acertar no código certo para conseguir descobrir uma pista para entrar numa sala. Então acho que eles passaram uma hora, porque as combinações são tantas, e às vezes eles repetiam e riam-se, mano. Era... Foi mesmo... Lá está, era wecky também. Foi mesmo engraçado. Ao ter demorado uma hora... Mas isso como também ficaria engraçado ser um NPC a ter um quantos queres e só respostas que ele dá, ele só dá respostas naquilo. Tipo, vais lhe perguntar ou qualquer coisa e perguntas... Para que lado é norte? E ele diz-me o número. Quantos queres é? Hum... Verde. Ah... Verde diz que o sol não é para norte. E é assim um bocado, acho que... Dizer nada e dizer... Eu pegava sempre a resposta que é... És parvo. E está feio. Acho que não ouvi mais nenhuma. É agora de ver... E ai, não havia mãe nenhuma. Estou deses parvo só para ti. Estou deses parvo. É. E aqui... Pai, se falarmos de material, eu acho que uma coisa que eu já vou tentando fazer, que é pintar as miris e tenho vindo a mostrar algumas na página e já vão sendo bastantes. E se o... O Ricardo lhe mostrar mais algumas... Vocês não conseguem ver bem aqui esta minha prateleira, mas... Ah, sim. Também já está aí qualquer coisinha. E as minhas... Como eu disse, sou preguiçoso. Tens de dedicar a isso, Miguel. Esta é uma das últimas, que ainda não mostrei no Instagram. Ah, está muito fecho. Mas... Ah, tu puseste foi no WhatsApp, que eu lembro. Eu já te vi visto. Sim. Pus para o WhatsApp. Vê se se consegue ver melhor assim. Mais ou menos. E esta é uma das últimas... Depois publicas a... Sim. Com tantos hobbies, Miguel, é complicado. Não preciso contratar alguém para me pintar as minhas. Também sim. Isso não falta na net. Não passa. É verdade. Ou então numa chamada do Discord, talvez encontres alguém que te pinte as minhas. É verdade. Qualquer dia é de abrir commissions também. Quando tiver mais qualidade a pintar. Eu já não tenho tempo para as minhas. Quando tu vais para commissions. Pois. O meu pile of shames é bastante grande, sim. É que eu também tenho tanto ali para pintar e é do género. Eu devia estar a pintar isto. Mas estas coisas todas no meu computador também são tão belas para fazer neste momento. São tão interessantes. É complicado gerir. Olha. E aqui falando no material para Dungeons & Dragons e neste material mais físico, temos aqui uma perguntinha do Miguel. Que ele aqui falando sobre próprios minis, ele diz que quando usou minis em grid, como fazem com o movimento na diagonal? E quando entramos em combate vertical, com personagens que voam, perdem tempo a ver se o ataque com rentes de 60 feet chega ao gajo na hipotenusa do triângulo? Ou nada. Ou seja, teorema de Pitágoras, né? Sim. Como é que fazem? Eu começo assim. Eu, futuro cientista da computação e amante de matemática, não escapa. O Christophe está-me sempre a dar na cabeça quando está alguém no ar e eu começo a ler a fazer as contas. Eu, mas o cateto ao quadrado, mas o cateto ao quadrado, eu acho que o Reynes vai chegar. Ele caga nisso, meu. Tipo, deve dar. Uma questão para vocês, que é o, pronto, eu recentemente fiz isto. Uma réguazinha para pés, feet, está ali, cada um tem 10, 15, não sei o quê. No ar, tatatã, no ar não toma lixar para diagonais. Eu vou mostrar a minha depois. Faço, ou seja, norte, sul, leste, oeste, é 5 feet normais. Se for diagonal, a primeira eu dou de bordo, ou seja, é 5 feet, mas as outras a seguir é sempre para 10, ou seja, 5, 15, 25, etc. Vou um instantinho buscar a minha para vês a qualidade. Por favor. Otherwise, até tinha que dizer D&D e tudo, foi feita por um, foi cá em Portugal, foi um rapaz que faz este tipo de impressões em acrílico e também me fez a minha Dice Tower. E dá-me um monte de jeito. Fiz para mim e fiz para um amigo meu, que também é DM. O dele era verde, ficava muito mais gira em verde, ele disse-me que isto era amarelo, isto parece-me um laranja. Mas sim, recomendo imenso quando foi, agora falando dos materiais, quando foi aqui a fight contra o senhor Aboleth, deu-me um monte de jeito para ver isso, porque eles estavam debaixo de água, não estavam no ar, estavam debaixo de água, mas no fundo a lógica era a mesma. A minha régua é esta, olha. Eu gosto dessa régua. Pois, a minha régua é imaginação. É isso. Vou acabar com o tema das... Mas tens só a régua assim a direito? Ou tens tipo as áreas redondas também? As áreas de... Sim, também imprimi. Também imprimi cones e esferas. Quadrados eu não imprimo muito. Quer dizer, agora estou a pensar em se eu imprimir um quadrado, porque o pessoal pode querer usar em um losango e assim já é mais difícil ver a situação. É por acaso assim de arranjar essas coisas. Não dá jeito. Falas comigo depois. É isso. Eu aço falo contigo para arranjar essas coisas. E também coisinhas destas, que dá jeito para, se eles quiserem vir cá para dentro... Desmontar também. Desmontar também. Que eu estive a mostrar ao Miguel lá um bocado antes da stream. É giro. E dá jeito. Também é muito recente isto. Eu imprimi na semana passada, uma coisa assim. E pá, acho que vai ser... Tem muita utilidade. E acho que mesmo para quem gosta de... Mesmo para expor na prateleira e guardar as minis, é fantástico. Isto fica muito bonito. Isto fica muito bonito na prateleira. Mas aquilo ali minis ali dentro também. Sim. Que dá para guardar as minis lá dentro e... E pronto. Já. Eu digo uma coisa. Eu só uso o Teorema de Pitágoras. Eu dizer às pessoas. Vem. Vocês aprendem isto na escola. Serve para alguma coisa. Para alguma coisa. Para que eu aprendo o Teorema de Pitágoras? Já chegou a estender? Já chegou a estender? Já chegou a estender? Por acaso tenho aqui o Valoroga à minha beira. Ele está sempre comigo à beira do PC. Mas não está pintado. Shame. Está sempre aqui. Shame. Olha, eu fiz uma reguazinha a partir daquelas fitas que eles dão no IKEA. Eu ia fazer isso, meu. Eu ia fazer isso. Sabes o que é que... Sabes o que é que aconteceu? Estávamos a falar sobre isso e ele, o meu amigo, ele... Ah, eu precisava de uma. E eu... Não, mas isso... Sei lá, uma fita métrica dá para fazer isso. E ele... Ah, mas quero uma de acrílico. E eu... Então, mas eu conheço um gajo que faz. E perguntei para ele e ele disse assim... Olha, já... Ele diz que faz. E eu... Sim, faz. Então olha, pede também uma para ti que eu pago. E eu... Ok. E pronto. Ofereceu-me. E foram desligadas na minha campanha. E a coincidência das coincidências usámos na sessão em que ele foi lá buscar. Portanto, usámos as duas até... Dei um jeito à sucaraças. E depois também fui procurar um instantinho. Um dos mapas como próprio que eu fiz que... Portanto... Imprimi. Este foi feito no encarnete. Ah, isso também dá fixe, meu. Foi feito no encarnete e depois colado em cartão. Queimei as... Queimei as pontas, não é? É... Um pequeno problema de queimar as pontas. Caga-te as mãos todas. Então... Solução on the fly. Pôr aquela cola... Cola quente. Da pistola, não é? Cola quente. Cola quente à volta. Very smart. Então... DIYs aqui... São assim... Props on the fly. On the fly. Uma coisa que o Miguel estava a dizer... É que... Para o voar há uma técnica boa... E que é uma boa aproximação... E que ele já utilizou algumas vezes e resulta... Que é a soma dos catetos... Menos metade do cateto mais curto. Muito. Já não sei o que estás a dizer, meu. É por causa das distâncias do fly. Exato. Olhómetro. Olhómetro e bom senso. Olhómetro é bom. Olhómetro é bom. Olhómetro e bom senso... Pá, acho que... Chega. É suficiente. Mais ou menos. Atacas com o quê? Atacas com o quê? Todo jogo é uma aproximação, ok? É com as patas não dá. Todos... Toda a parte de combate é uma aproximação. Por isso... Pá, mais ou menos... Que acho que... Pá, é assim... Eu, pelo menos, para o flying é isso. É... Principalmente para as diagonais a voar é mesmo a olho e bom senso. É... Mas já agora... Quando falaste das diagonais, estavas falando das diagonais no plano também? É... Diagonais a voar... O Miguel também... O Miguel também perguntou as diagonais no plano. Pronto. Eu aí depende dos grupos. É uma regra... É um mouse roll que eu gosto de usar, mas... Não faço questão. Pergunto ao grupo como é que eles querem fazer. Como eu nasci em D&D na terceira edição, as diagonais eram a primeira custa 5, a segunda custa 10. Depois 5, depois 10. E eu gosto de usar essa regra. Para mim faz mais sentido. Já tive jogadores a dizer que não. A debaterem que não. Faz mais sentido ser sempre 5. E eu gosto, num forço... Uma parte das vezes na sessão zero, eu partilho que gosto de usar essa regra e o pessoal diz... Ok, para mim é igual. Usa o que quiseres. Pronto. Não sei como é que elas se fazem. Se usam sempre 5... Foi como eu estava a dizer. Faço 5 a primeira, ou seja, dou de bórbola. Porque no fundo é andar para a direita e para cima, né? E depois faço 10 em todos. É que custa sempre 10 depois? Sim. Ou seja, 5, 10... Aliás, desculpa. 5, 15, 25... Sim, custa sempre 10 depois. Sim. Não é? Faço 5, 10, 5, 10, 5, 10... Também é uma boa opção. Também gosto. Vou ficar por usar sempre os 5. Acaso tenho a usar sempre só... Sim, nós... O Lucas também já respondeu aqui. Diz que... E utilizamos sempre os 5 no nosso grupo. Eu vejo sempre os 5 também. Só de um grupo que fiz, como o Gustavo, porque como ele foi na primeira DM, eu fui tipo... Bora copiar, porque é o Edafish. Faz parte, faz parte. E pronto. Só de um ou outro grupo que eu correi 5, 10, 5, 10... Mas parece muito santo o 5, 10. Também nunca tinha ouvido essa regra, mas parece muito interessante também, sim. Para não abusarem das diagonais. É isso. É que eu acho que é... Para mim, é óbvio que andares sempre em diagonal, a custar 5, vais andar mais. Prontos. E então, eu acho que isso acaba por equilibrar um bocado as coisas e é igual tanto para eles como para os inimigos deles. para os inimigos. Pá, andar sempre assim que na diagonal é ser o Bispo do xadrez. É bom Rainha. Também pode, né? Sim. Mas a Rainha anda em qualquer direção. O Bispo é exclusivamente diagonal. Menos eles, como o Cabaleiro. Mas a Rainha anda em qualquer direção. O Bispo é exclusivamente diagonal. Menos eles, como o Cabaleiro. post. Non é claro que. Segundo. Depois. Sous resta da plaza. Temer, né? Obrigado.